Pessoal, hoje eu tô gravando aqui um vídeo, passando pra dar uma dica e responder uma pergunta que perguntaram sobre o Word, como fazer mais ou menos pra montar um topper no Word que todo computador ele tem, né? O sistema Windows tem o Word e aí não precisa de instalação, porém é um programinha que é mais simples pra parte de topper e aí não permite tá colocando as margens, fazendo os dois contornos pra recorte, tá? Mas mesmo assim eu vou passar a dica pra quem quer montar um topper simples pelo Word e que ainda tá com dificuldades de mexer no Photoshop Então eu vou tá dando mais uma dica aí Então aqui, no Google vocês vão procurar a imagem que vocês querem e aqui não precisa procurar a imagem em PNG, não precisa ser PNG, tá? Pode ser qualquer imagem, porque nesse caso a gente não vai trabalhar com fundo transparente porque não vai fazer os contornos Então não vai precisar recortar a imagem É só vocês procurarem uma imagem que agrade vocês e aí vocês salvam, tá? Eu vou salvar uma aqui só pra vocês verem Então eu vou clicar aqui numa imagem Vou clicar com o botão direito na imagem Salvar imagem como E agora eu vou escolher o lugar que eu quero salvar Vou deixar aqui onde tá mesmo, na área de trabalho Salvar Agora, tendo baixado todas as imagens Eu vou abrir o Word Eu já tinha salvo as imagens, tá? Elas já tão no computador pra adiantar o vídeo Então agora eu abri o Word Aqui eu já tinha mexido na reguinha, tá? Porque ele vem com uma margem mais ou menos assim, tá? De cada lado aí Quando a gente abre ele E aí eu arrasto aqui a margem Pra tirar a margem E eu poder aproveitar o máximo de espaço que eu posso da folha O tamanho da folha do Word É o tamanho do papel fotográfico Ou o tamanho do sulfite Então a gente sabe que pode aproveitar toda essa parte aqui Então eu vou começar vindo aqui em inserir Imagem Aqui eu vou procurar onde tá minhas imagens Que eu tinha baixado E eu vou começar a trazer elas pra cá Vou trazer primeiro o banner Essas faixas, pessoal Geralmente a gente procura como banner, tá? É só vocês procurarem como banner Que vocês vão achar aí na internet Aí eu coloco a faixa Aqui eu vou dar um Enter Pra ficar piscando aqui embaixo Que eu vou trazer aqui a próxima imagem Venho novamente inserir imagem Aqui eu vou pegar uma outra imagem Aqui como as imagens elas vêm em tamanho maior Então eu vou clicar aqui Nessa bolinha Quando formar a setinha dupla eu vou arrastar Pra que eu diminua o tamanho da imagem Agora eu vou buscar uma outra imagem Aqui a outra imagem ela já tá com uma resolução mais Ruizinha, né? Uma resolução menor Mas eu vou deixar ela aqui só pra Pra mostrar pra vocês como é que é a montagem Mas aí lá Na hora que vocês forem procurar as imagens Vocês tentam procurar uma imagem com uma resolução melhor, tá? Aí eu vou aqui inserir imagem Vou buscar aqui uma outra imagem Diminuir aqui o tamanho dela Pra que ela caiba aqui em cima Aqui a gente já tem três imagens, né? Com um banner quatro Vou clicar no space aqui Do teclado no espaço Pra poder trazer a outra imagem um pouco mais pra cá Vou inserir imagem novamente E aqui eu vou pegar uma outra imagem qualquer E trazer pra cá Aí aqui, pessoal Praticamente tá pronto o topper, tá? Geralmente Os toppers são montados com duas imagens embaixo Duas em cima E o banner, tá? Geralmente é dessa forma que a gente costuma ver Nesse caso, pessoal Essa imagem Ela tá com mais espaço em cima Então o elefantinho ficou menor, né? Então assim, no Word Não tem como a gente ficar editando tanto Recortando os fundos Fazendo os traços pra recorte Já fica bem mais complicado Então aí fica bem mais fácil Vocês aprenderem nas outras aulas Que eu fiz aí com o Photoshop, tá? Se for pelo computador, tá? Tem uma playlist aí no meu canal Ensinando pelo celular também E aí, pessoal Praticamente de forma simples, tá? Pra montar é dessa forma Aí aqui A gente tem uma opção aqui Eu vou clicar aqui Em algum lugar Que fique piscando aqui E eu vou agora Nessa opção aqui Inserir WordArt, tá? Aqui já é uma letrinha Que faz parte do Word mesmo E aqui eu clico na letrinha Que já vai aparecer Uma caixinha de texto Aonde eu posso colocar aqui E escrever o texto que eu quero Então aqui Eu vou escrever aqui o texto, né? O nome, no caso E aí eu vou clicar aqui Com o botão direito do mouse E aqui já vai me aparecer As fontes que eu tenho disponíveis Pra usar, tá? Eu já gravei um vídeo Ensinando como baixar fontes Para o computador, tá, pessoal? Então eu já baixei esse vídeo Vocês procurem aí, tá? Aí no canal já tem E eu já ensinei como baixar as fontes, tá? É bem legal vocês terem fontes Pro computador de vocês Fontes novas Com efeitos Então aqui eu já escolhi uma fonte Aqui do lado Eu tenho o tamanho Da letra Aqui eu escolhi 72 E já ficou um tamanho bom Mas se eu quisesse Que a letra ficasse maior Do que 72 Eu poderia selecionar aqui E digitar qualquer outra numeração Aqui E dar um enter Tá? Então aqui Eu já fiz a edição da letra Aqui eu vou vir Na cor da letra Eu posso escolher aqui a cor Tá bom? Da letra Posso escolher aqui também Um gradiente pra letra, tá? Que são variações de tom claro E tom escuro E aqui então Eu vou tá escolhendo aqui Qualquer letra Qualquer cor mesmo, tá? Só pra mostrar pra vocês Aí aqui Tendo feito todas as alterações Já tá pronto aqui o topper, tá bom? Aí Pra mim salvar Eu venho aqui em salvar Como Vou procurar um local pra salvar E aí ele vai salvar Como documento do Word mesmo, tá? E aí vai salvar como documento do próprio Word Não como imagem Mas dá pra vocês Salvarem do mesmo jeito E aí Pra imprimir Eu vou clicar Na opção Imprimir Aqui, ó Imprimir E aí Eu imprimo a imagem Aqui ele tá Estabelecendo a conexão Com a impressora Mas a minha impressora Ela tá desligada Então ele não vai conseguir Estabelecer a conexão Mas basicamente é isso É clicar em imprimir E aí Imprime, tá? Aqui tá uma pré-visualização De como ele tá E aí vocês podem Se vocês não gostar do tamanho Se vocês não gostarem do tamanho Vocês voltam aqui E vocês vai diminuindo E aumentando as imagens, tá? Do jeito que vocês querem Vocês vão modificando E aí vocês vão arrumando aqui E aí vocês voltam lá Em imprimir E aí aqui vocês vão vendo Como vai ficando, tá? Aqui eu vi que a letra Ela tá mais voltada pra cá Aí aqui é só Eu posso arrastar, ó Pra onde eu quiser Então posso centralizar Mais a letra E aqui vocês fazem As mudanças que vocês querem Tá, pessoal? Quando vocês baixarem as imagens Tenta baixar imagens Com boa resolução, tá? Eu vou dar uma dica aqui, ó Então aqui a gente tá No Google E aqui O Google tem algumas ferramentas E aqui nessa ferramenta aqui Eu venho em mais ferramentas E aqui tem uma opção Que é mostrar o tamanho da imagem Aqui ele vai mostrar A resolução das imagens Então As imagens maiores Tipo essa aqui Essa aqui com 1181 por 945 Essa aqui, ó 640 por 561 São imagens melhorzinhas, tá? Mas tem algumas imagens Que tão meio embaçadas Às vezes não tá com a resolução boa Então vocês observem, tá? Aqui, ó Só de colar a imagem aqui Eu já percebi Que ela não tava Com a resolução muito boa Tá? A gente já vê Que essa aqui Não tá muito boa Essa aqui, tá? Então só da gente ir montando A gente já percebe E aí é só vocês clicarem na imagem Clicarem em delete E buscar uma outra imagem Com uma resolução melhor E colocar aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado E um abraço